Tuca Andrada pede dinheiro nas redes sociais, não tem o apoio de ninguém. Longe da TV desde a novela Amor de Mãe, em 2019, Tuca Andrade criou uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para a peça, Let's Play That ou Vamos Brincar Daquilo, que conta a história de Torquato Neto, que foi poeta e letrista de música popular brasileira. Tuca, de 58 anos, postou um vídeo no Instagram pedindo ajuda financeira aos fãs e amigos. Segundo o ator, ele ensaia o espetáculo desde março de 2022 e deve estrear nos palcos dos teatros em março deste ano. Estou preparando um espetáculo sobre o artista Torquato Neto. Estou ensaiando desde março e vou estrear em março agora de 2023. Durante todo esse tempo eu pus do meu dinheiro. Não tenho lei de incentivo, não tenho patrocínio, nem o apoio de ninguém. E eu vim aqui passar o chapéu. Quem puder e quiser ajudar. Qualquer valor é bem-vindo, disse. Colegas e seguidores se mobilizam para ajudar como podem. Nos comentários, Tuca Andrada recebeu apoio de alguns colegas do meio artístico. Bora ajudar, falou Heloísa Perissé. Tuca querido, tem pix? Perguntou Nani People. O artista tem como meta arrecadar 50 mil reais e conseguiu pouco mais de 5,5 mil reais. Além da vaquinha online, ele também ofereceu a opção de doações por pix. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Bec Rehal e até mais.